Os brinquedos, a gente vai fazer a distribuição no intervalo, tá bom? Aí a gente pede as crianças aí pra ter um pouquinho de paciência, tá? É bom que chegam mais crianças, tá? Aí o Papai Noel vai aparecer aí pra vocês, tá? Antes de tudo, a gente quer fazer uma homenagem aí pro Fizinho e pro Jair, né, Cacá? Cacá vai fazer a entrega de um brinde aqui pro Fizinho. Fizinho, Fizinho, chega pra frente já. Jair, Jair. Então o Cacá vai fazer a entrega aqui pra esse gigante aqui do Jupim, desde quando foi criado o Jupim, tá junto com a gente, tá lutando, nunca abandonou. Tá aí o Fizinho, me fez uma placa pra ele guardar na estante lá com o maior carinho. Valeu, Cacá. A você que compartilhou os nossos ideais e os alimentou, incentivando-nos a prosseguir na jornada, fossem quais fossem os obstáculos. A você que manteve-se sempre ao nosso lado, lutando conosco, te dedicamos nossos agradecimentos com a mais profunda admiração e respeito. Jupim, dezembro de 2016. Muito obrigado, a gente fez a oportunidade seguinte. A gente, agradeço todo mundo de coração, seja todo bem-vindo, sem desculpa, viu gente. Ô, Serginho, você que vai fazer a entrega? Então já ele vai dar uma palavra. Olha, bom dia a todos. Se tem uma homenagem justa, é essa. Ele sempre fala assim comigo. Ah, ninguém tem consideração. Não foi eu que pedi pra fazer pra você não, hein. Tá certo? Que eu que puxo o seu saco, que você acha que só eu. Que coisa maravilhosa fizeram pra você. Você merece tudo isso e muito mais, tá bom? Muito obrigado. A homenagem que lhe prestamos hoje não se equipara à gratidão e ao carinho que temos por você. Ah, eu não sei nem, eu já tô rouco de ansiedade. Tô esperando o dia de hoje, há mais de um ano, que nós criamos a Dilson, esse rapaz formidável que o Jupim, acabei de ver, olha que maravilha, o TCBT tá chegando lá. Esse rapaz formidável que, eu lá do Rio de Janeiro, fazendo o que eu posso, sair daqui e não deixando o Jupim nunca cair no esquecimento. Tô com 37 anos, vamos fazer 370, se Deus quiser, daqui a pouco tempo, entendeu? E eu fico muito feliz também de receber essa homenagem. Eu sei que é de coração, eu também sinto isso. E vou levar pra sempre, vou botar na minha estante, na cabeceira da minha cama, em um lugar que é, de muita intimidade minha, pra me lembrar sempre do carinho dos meus irmãos daqui. É, tira a ponta. E aí, que madeira. Chega o seu ladinho, se suminhar aqui, a gente volta, a gente vai ver essas coisas, a gente vai ver tudo. Pra cá, viu? Ô, Cal, aproxima aí, Cal. Ô, pessoal, outra parte muito importante aqui. Ô, gente, a outra parte muito importante aqui é o seguinte. É o nome do vestiário. Isso aí, o Jair, dia 13 de novembro, a gente conversou aqui. Ele falou, não, vamos fazer o vestiário, que é o que o Jupinho mais tá precisando. Tá aí, 13 de novembro começou, já tá. A gente queria deixar pronto, mas não tá. Nós já usamos ele, né, já foi usado, vai terminar. Mas aí, o nome do vestiário. Tem várias pessoas, o Jair, a gente conversando, a diretoria conversando. A gente tem tantas pessoas que já, né, Deus levou, tá com Deus lá, que a gente gostaria de homenagear. Merecia homenagem, né, a própria Dom Maria, esposa do Fizinho, Valter, Joel Carneiro, Moacir, o pai do Jair, e aí vai, Vaz Vultéia, né, várias pessoas que mereciam essa homenagem. Assim como pessoas que estão no nosso meio hoje, merecem. E pessoas que estão no nosso meio hoje. Hoje nós temos também, né, várias pessoas que ainda ajudam, pessoas da antiga aí que ajudam. Mas aí a gente sentou e decidiu, né, Jair? Então, esse nome vai ser revelado neste momento. Aplausos. 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 Aplausos.